Como a beleza ganhou e como o final de parida ganhou, você vai ter que cumprir o que o Mara Sussão disse. Todo mundo vai lá para a beleza comemorar a beleza do final de parida. Hoje, gente, essa legislatura que está aqui, juntamente e unida com a legislatura passada, com as legislaturas anteriores, mostra o trabalho que todos nós estamos tendo para ajudar o governo municipal a crescer cada vez mais. Como o Mara Sussão disse, todos nós aqui, hoje, estamos passando por um momento que é aquele momento do retorno ao amor à nossa cidade. Nós estamos tendo esse amor de ficar dentro da nossa cidade. Como o Mara Sussão disse, ele não tinha um curso com o qual queria, teve que sair. Mas hoje, com essas faculdades que estão aí, incentivadas pelo Paulo Marinho Júlio, por todas as outras faculdades, que nós temos vários cursos. E, pensando nisso, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, criou o ProUno Municipal. Está de parabéns, prefeito. E, com certeza, os alunos que forem beneficiados com essa atitude vão poder dizer que estão estudando em sua terra, que estão crescendo em sua terra. Então, isso, cada dia que passa, a gente sente aquele amor maior para a nossa cidade. Está certo? E, encerrando minhas palavras, agradecer a todos os excelentes vereadores e ex-vereadores que continuam trabalhando e lutando por Caxias. E continuem acreditando. Porque, mesmo com todas essas dificuldades que nós estamos, que o prefeito municipal está tendo, que o vice-prefeito está tendo, nós iremos lutar cada vez mais para melhorar ainda mais a nossa cidade. E, encerrando, parabenizar a todo esse trabalho feito pela secretária de Educação, Ana Célia Damasceno, que continue assim, professor. Continue assim. Porque eu sei que seus 33 anos de educação só tem a crescer o nosso município. E parabéns a Caxias, parabéns a todos nós. Muito obrigado.